O Vó, vai de novinho, ponto integral, o que que vai ser? Minha filha, posso ser sincero? Eles, às vezes, não gostam que eu falo. Eles dizem que eu abro a boca, sou igual a Ofélia. Fala, tia, quero ouvir. Eu, minha filhinha da agora, nós fizemos um peixe pro almoço. Eu tenho mania de pegar as cabecinhas. Agora não. Até perder o apetite. Eu adoro a cabecinha. Como assim, pô? Eu faço muito a salgada, a deda. E agora eu não posso comer nada, vou tomar só um vasco de casa dentro de vocês. Pô, você tá falando, cara. Você quer pegar o queijo, né? Você não tava falando, cara. Na minha, aí tem o maior mãozão. Não tem uma vença, não. Desculpa. Não, não. Ela gosta, tá grossa, assim. Ela gosta, ela gosta. Aaaaaah! Aaaaaah! Ela gosta da cabecinha. Aaaaaah! 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 Camila, a gente tá fazendo por mim, que é da minha amiga. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Não, eu vou tomar um olhinho de café. Eu também vou tomar café. Fica à vontade, tá, minha filha. Obrigada, tia. Eu sabia que a minha amiga é de café mesmo, né? Porque tá lotada. Adoro. Diferente lá do QG, que ela faz um negócio desse tamanho e tem que tá refazendo. Viviane. Viviane nada, que eu comprei café ontem. Eu comprei café o dia inteiro lá. Eu comprei café ontem pra você. Combra mesmo, porque os funcionários têm café. Eu sabia que ela ia falar. Eu vou pagar tudo pra o seu nome, porque a pessoa não passa. Eu vou, minha filha. Tô te prometendo que eu vou. Se prometendo? Com certeza. Tá? Tá bom. Pra minha saúde. Você promete pra mim? Prometo. Você vai mostrar pro Brasil todo que mulheres de 50 anos também podem? Também pode. Eu vou. Não me arrasa, não. Vou dar o meu melhor. Chega de açúcar. 50. Tá bom? Nova? Não. Ela vai mostrar pro Brasil todo. Mulher de 50 anos pode e consegue. Pode. Como é que é isso que você fala pra Carol? Braba. Braba. Agora eu sou uma braba. Agora eu sou uma braba. Ainda não há. A partir de um momento chegar lá pra cá. É isso aí. Tem que fazer o primeiro motivo. Vou providenciar. Vou pagar a caderninha pra senhora. Vou pagar a sua consulta com o nutricionista. E a senhora vai tocar. Vamos direitinho. Então vou. Ui! Cadê? Dá pra ler esse áudio aí de novo. Vai, vai. Minha prima que falou. Nossa. Toda gostosa, hein, filha. É. É, meu amor. A gente trabalhava junto. Eu trabalhei muito usando aqui nesse quadradinho, vendendo peitinho. Depois elas também começaram a me ajudar, começaram a trabalhar comigo. Até o ano passado a gente trabalhou numa lojinha vendendo comida, vendia muita comida. Vendia bastante comida? Comida era você que fazia? Era muito gostosa, né? Veja bem. A Carol me disse que ela teve dificuldade pra conseguir emprego de carteira assinada. Não foi, Carol? Muito. É, porque eu sempre fui gorda, né? E tem aquele negócio que as pessoas, elas julgam pela capa. Então elas te verem e te julgam. Não sabem como que vai ser o seu trabalho. Ela te olha lá desse tamanho. Então, na verdade, eu sempre tive dificuldade de arrumar trabalho. Então, a minha mãe é cozinheira. Na verdade, a minha mãe faz tudo, né? Sempre foi. A gente não tem pai. Todo mundo foi criado sem pai, gente. Então, ela sempre trabalhou com tudo. Faixina, cozinha, unha, tudo. Ah, gente, eu optei pra coisa que eu gosto de fazer, porque eu também gosto muito de cozinhar. E foi uma válvula de escape de que a comida era o mais fácil. Eu também sempre fiz tudo. Qual é a coisa que pintar a gente pega. Mas a comida que foi fácil. Minha mãe já tinha aqui o bar. Já, então a gente começou aqui. Já abriu, já fechou, já botou em outro lugar. E é isso. É o que eu faço. Mas minha carteira eu não faço nada de uma vez. Porque as pessoas te julgavam quando te viam e achavam que você não tinha... Não ia aguentar. A capacidade. A capacidade pra trabalhar, é. Se ela te vissem treinando como outro treino, né, Carol? Oh! Mas era muito rágico. Tia, eu tenho que falar uma coisa pra senhora. Eu, eu vivi... A Silvia sabe o que eu vou falar e não é mentira. O treino que a Carol faz é um treino bem metabólico, né, Silvia? É um treino, assim, muito corrido. Porque pra poder queimar calorias, tem que tirar ela do lado do conforto. É um treino que eu vivi, se eu fosse fazer... Amiga, é verdade. Eu não pediria pra parar várias vezes. Ela não gosta. Mais puxado, né? Mais corrido e tal. Requer um pouco mais de... De posição, né? Folha. É, folha. Mas é que ela não gosta, entendeu? E aí eu acabo pedindo parar várias vezes. Só que a sua filha, ela não pede pra parar. Ela só fala assim, acabou. Aí você vai não, ela... Tá. E ela continua. Então assim, Carol, você tá sendo... Não tô falando isso porque isso é um projeto, eu tenho que gravar um vídeo. Não é isso, tá? Na minha opinião, pessoal, Viviane Lourenço falando agora. Eu acho que você é um exemplo até pra mim. Eu vejo você, assim, uma mulher muito guerreira. Você pegou uma oportunidade e você tá indo muito, muito além, assim. Faltam sete quilos pra sua filha conseguir a cirurgia bariátrica. Que era o sonho dela. E aí ia aparecer uma pentelha na vida dela chamada Viviane. E Silvia? Duas pentelhas. Que falaram pra ela assim, você tem agora a possibilidade de eu emagrecer você até semana que vem e você fazer sua cirurgia que expurou por anos. Ou você pode pegar na minha mão até o final. O que você escolheu, Carol? Pegar na tua mão até o final. É uma mistura de sentimentos, né? Porque a bariátrica, assim, era uma coisa que eu sempre quis. Então só eu sei quantas vezes eu já tentei fazer a bariátrica e eu não consegui. E já passei, tipo, em 2016 foi o auge que eu fiquei sete meses indo fazer exame. E aí não tinha dinheiro, passei na rua. Fiquei sem dinheiro na rua pra voltar pra casa. E tipo assim, chegou no final eu não consegui fazer. 2018 também. Então depois eu larguei tudo. Tem que falar, ah, não vai dar certo, não vai. E vamos viver. E aí hoje eu comecei de novo, recomecei. E aí no começo, quando eu comecei a entrar na academia. Aí comecei de novo procurando o SUS e tal, naquela agonia. Quando eu cheguei aqui, que eu achei que era, ah, saiu um x-jag pra você. É a cirurgia. Quando eu cheguei aqui na clínica da família, não era cirurgia. E eu fiquei traumatizada. O Rodrigo foi lá, conseguiu com o amigo dele e tal, pra mim entrar de novo. E aí agora vocês, falei, pô, agora vai. Fiquei ali focado. Eu tava com 210 quilos, você tem que perder 20 quilos pra você operar. Porque só opera com MC55. E aí eu fui e comecei nesse foco. E aí apareceu o Nicolas, fez aquele vídeo lindo, que emocionou todo mundo. Emocionou muita gente. E aí você viu o vídeo. Foi, através do Nico. Que você ficou emocionada com o vídeo. Você foi e falou, ah, me apaixonei por ela, quero... E ele falou, ah, ela quer, cara, viver, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não quero nem botar isso na minha cabeça. E eu nem sei o que ia acontecer. Mas eu já tava feliz, porque qualquer coisa que tá acontecendo na minha vida hoje, eu tô muito feliz, entendeu? Então, tipo assim, parece que é um sonho e eu não quero acordar. Então, todo dia de manhã, antes de eu sair do meu quarto, eu agradeço. E eu só quero viver cada segundo, assim, sem pensar que, ai, amanhã a Carol vai ficar rica, amanhã, não. Eu tô deixando acontecer da maneira que tiver que acontecer. E eu espero que seja muito bom pra mim, entendeu? Pra mim, pra minha família, que se for pra mudar... Foi o que eu falei pra você lá no banheiro naquele dia que eu cheguei. Se for pra mudar... Então, hoje eu quero que mude de verdade. Hoje eu pretendo que mude tudo. Mude a minha vida, mude a minha história. E é isso aí que eu vou viver. E eu vou viver intensamente, entendeu? Então, nada vai ser obstáculo. Hoje, o meu obstáculo sou eu. Hoje, todo dia eu levanto, olho no espelho e falo, é mais um dia e vamos embora, entendeu? E aí vamos embora e vai dar tudo certo. Isso. Você confia em mim? Você confia? Confio. Já se passaram 20 dias na Silvia? Tenho 20 dias. 20 dias. Então, a gente ainda tem 11 meses, 10 dias, Silvia? A Silvia é muito boa. Cara, o Silvia, você é melhor. Eu juro por Deus. Ele é melhor. Ele é melhor. Ele é melhor. Já se passaram 20 dias. Se passaram 20 dias. É, ela tá aí na Árnia. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma palavra chamada decisão. Quando você decide alguma coisa, isso é importante pra você levar pra sua vida. Eu decidi emagrecer. Então, você já emagreceu. Agora, é questão de concretizar tempo. Porque tem muita gente que quer emagrecer, não decide. Você decidiu. Quando você veio no carro falando pra mim, que na sua casa de manhã, todo mundo manda um pastel fritinho de manhã e você quis comer o seu pão com ovo, você decidiu emagrecer. Então, ninguém mais tira isso de você. Quando alguém for te oferecer uma bebida, você fala assim, não, prefiro água. Você decidiu emagrecer. Se você só fizer isso por um ano, se você, por um ano, o que a Mariá tá falando, o que o Francis tá falando, o que a Silvia tá falando, que são os melhores profissionais que eu conheço no mundo, vai mudar o seu corpo de manhã. A Mariá, ela veio até aqui, eu vi que ela trouxe medicação pra você. Porque o seu caso, de todas as cinco meninas, o seu é obesidade. Então, o seu caso requer uma atenção de saúde, até. Tanto que o professor que acompanha você é específico com a Silvia todos os dias. Eu falei assim, Silvia, como que tá a pressão dela, Viviane? Tá melhor até depois do treino. Eu falei, opa, a palavra de saúde chegando. Então, você vai se livrar da obesidade, que é uma coisa que te incomoda. Você vai conquistar um corpo que você queria há muitos anos. Só que você vai reconstruir nesse ano uma coisa que a bariátrica não te daria de imediato, digamos assim. Porque eu acho que só pode conseguir, sim, com a bariátrica. Mas você vai ter uma pessoa, daqui a um ano, autodisciplinada. Porque você vai saber dizer não. E não só não pra comida, pra vida. Não, isso não me faz bem. Você vai saber dizer não. Quantas vezes será que você não disse um sim pra quem você não queria dizer? Quantas vezes será que você não se deu mal, querendo agradar o próximo e esquecendo de você? Verdade. Então, você vai começar a dizer não, não quero, não, não posso. O não, ele não magoa quando ele é sincero. Então, Carol, eu vou pedir que você realmente, se você confiar no nosso trabalho e eu acho que você pode confiar, você realmente abra mão da sua cirurgia, se você assim quiser. Se você decidir por fazer, eu vou estar do seu lado do mesmo jeito. Eu não vou te largar por causa da cirurgia. Eu vou até o final com você. Mas se você quiser junto comigo, mostrar pras mulheres que elas conseguem, eu não vou largar você. Todo dia no teu WhatsApp não tem mensagem minha. De manhã, de noite, final de semana. Chegou o feriado, eu mandei mensagem pra ela assim. Semana oficial de te oferecer em *** pra comer. Não aceite. Não foi? Não te mandei? Não aceite. Por quê? Eu quero resultado, mas eu quero resultado sem mágoa. Sem você ficar triste com isso. Quero com felicidade. Chegar aqui, ter a tua família renda pra tomar um café, feliz por você. Essa é a nossa missão. Diga, somente se vocês estão pensando agora, eu quero entrar no projeto. Entendeu? Sua prima se motivou. Sua mãe. Isso é o que você tá vendo. Imagina o que você não tá vendo. Tive um comentário de uma menina lá que escreveu assim. Carol, você não sabe, mas você não perdeu 10kg esse mês. Obrigada, eu te amo. 10kg. Você fez ela perder de longe. Você fez ela. Não fui eu não. Foi você. Viu como você é importante na vida das pessoas. Como você é única. Aceita comigo até o final? Claro. Tem certeza? A pessoa não tem. Isso é um contrato, hein? Então, aperta a mão da mulher que tá mudando você e ela também. Ai, querida. Minha lovinha. Minha lovinha. Minha lovinha. Minha lovinha. Minha lovinha. Minha lovinha. Os ovos também ama, não ama? Os ovos ama. É, viu? É isso. Espera aí, espera aí. Que no próximo vídeo vocês vão saber agora a história da Carol. Eu quero conhecer um pouco mais dela. Já volto. Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. Aprovado em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site. Música 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 Música